Salve, salve galera! Pessoal, estamos aqui na rua Renato Braga aqui na frente do novo prédio de delegacia da Polícia Civil aqui de Crateus é o novo, mas ele continua sendo... o prédio ainda continua sendo ali próximo ao Colégio Vitória, galera o prédio da delegacia de Polícia Civil ali rua Professor Lisboa Rodrigues ali na frente, galera, o antigo BNB, ó hoje em dia é tudo casa galera, desde já muito obrigado a todos vocês que estão aqui no canal curtindo, deixando o like, deixando os comentários eu quero agradecer também, galera, aqui ao ao Ricardo, Ricardo Divino que fez um pix de 200 reais pra ajudar o canal valeu Ricardo, muito obrigado ele é... eu acho que ele é dono ele é dono, eu acho que é dono, é gerente do do restaurante Ipanema, galera valeu Ricardo e Ricardo de Goiânia tamo junto, meu amigo, muito obrigado pelo pix pix de 200 reais, galera ajudou muito aqui na gasolina da moto na manutenção também da moto e é isso aí, ajudou demais quero também agradecer ao Carlos Carlos que foi ele que deu essa câmera aqui do canal, galera essa câmera maravilhosa aqui que eu tô filmando foi o Carlos também que deu só pra falar que essa câmera foi quase 2 mil reais, galera então muito obrigado, galera muito obrigado mesmo a ajuda de vocês porque se for depender do YouTube eu tô lascado, eu faço por amor mesmo a minha cidade por amor pra mostrar pra vocês e é isso aí, mais uma vez Ricardo, muito obrigado restaurante Ipanema se vocês quiserem ver aí no no Instagram o restaurante dele é grandão, galera é bonitão, viu tava vendo lá as fotos e é isso aí, mais uma vez muito obrigado vamos dar a voltinha estamos aqui aos fundos do céu, galera também agradecer a todo mundo que assiste, viu só quero dar ressalva pra eles porque é uma ajuda real mesmo que ajuda a botar gasolina na moto e gravar vídeo pra vocês muitos de vocês estão com essa qualidade por causa do Carlos eu também agradecer ao Ricardo vocês estão tendo essa qualidade aqui por causa do Carlos, galera ó, deixa eu postar aqui o céu pra vocês aqui, galera, é onde trata dente pelo SUS, ó que é o céu que trata até hoje antigamente aqui na cidade o pessoal tratava o dente ali no antigo Jantibarreiras abiturou demais o dente lá no Jantibarreiras que é o céu, ó centro de especialidades odontológicas aqui, galera, nessa parte aqui antigamente era só mato hoje em dia só tem casarão só tem casarão aqui hoje em dia, ó e clínica também vim gravar o vídeo logo antes que anoitecesse são quase 6 horas 18 horas aqui antinamente era só mato, galera, ó estamos aqui na rua Capistran de Abreu hoje em dia só casarão aqui, ó casa grande vamos aqui avançar, mostrar as clínicas que é só o que tem também por aqui antigamente, galera, aqui tinha um campo campão, era só mato aqui ninguém dava nada por aqui, pessoal antigamente, viu ali também é um pré-down de médio ó aqui tem um complexo complexo, ó esse complexo aqui, galera, tem psicólogo se eu não me engano tem psiquiatra tem um monte de especialidades aqui e logo aqui em frente que virou a rua das clínicas praticamente essa rua, galera, é a mesma rua do hospital pra você se situar melhor rua do hospital São Lucas aí aqui temos a LAC que é outra clínica grande aqui de Prateus, ó laboratório e clínica LAC aí, ó, o caminhão aí do prédio, ó aí o pessoal, não, ó já que aqui, ó, lá é tem muita clínica, vão fazer mais eles foram fazendo mais, ó aí logo aqui em frente tem a CLIMEC clínica médica de Prateus aí logo ali aqui na frente tem a clínica terrádica, ó ela é diagnósticos por imagem aí aqui, ó SEDICS outra clínica aqui também bem ao lado da Unimed e aqui tem outra, galera, ó saúde center clínica integrada então todo mundo tá com as clínicas aqui são todas particulares até onde eu sei todas particulares e aqui na frente é o prédio da Unimed estamos na rua o Baldino Souto Maior aí logo lá à frente pra não perder a lógica tem o Hospital São Lucas o Hospital São Lucas eu já gravei vários vídeos eu não vou até lá na frente dele porque é pro contramão, galera e aqui direto é contramão, ó Hospital São Lucas aqui contramão, tá ali a placa vamos passar aqui por trás dele por trás do Hospital São Lucas aí a gente dá a volta e passa por a frente céu se põe aqui em Prateus graças a Deus, galera bastante chuva na região muita chuva mesmo graças a Deus só tranquilidade estamos aqui passando na frente do Colégio Sonia Burgos atrás do Hospital aqui você passa de trás do Hospital, galera é triste é feio demais é uma obra que nunca acaba olha a bagaceira aqui que é a obra aqui de trás do Hospital é a maternidade, galera e aqui, ó Faculdade Princesa do Oeste Escola Sonia Burgos é grande, galera aqui, viu? essa parte aqui aqui tem o Sonia Burgos e por trás dele tem o Colégio Vitória o negócio aqui é bonito vamos dar a volta aqui aí a gente passa ali na frente do São Lucas galera, comprei uma bicicleta vou tentar fazer um vídeo de bicicleta vamos ver se vai dar certo ainda estou tentando imaginar como é que vou fazer esse vídeo vou tentar colocar a câmera em algum suporte tentar gravar um vídeo andando de bike nas praças fica diferente, né? vamos ver como é que vai se vai dar certo primeiramente ó andando aqui na frente do Hospital São Lucas mostrar aqui pra vocês mesma rua que eu estava, galera aqui, ó o Hospital São Lucas galera, eu não sei se vocês ouviram falar qualquer coisa vocês procuram aí no TV Zap tem aí nas páginas aqui da cidade de Crateu tem um pessoal que está vendo um lobisomem lá no Rio perto do Rio Poti, galera se vocês ouviram falar nessa história deixa aí nos comentários teve um pessoal aí falando que estão vendo um lobisomem uma mulher aí teve outra mulher que falou o pessoal está fazendo piada você acredita? deixa aí nos comentários e eu quero saber também se alguém vai falar do lobisomem porque chegou até o final do vídeo porque tem muita gente que chega assiste só o começo do vídeo e pula então se você chegou até aqui comente aí se você acredita ou não em lobisomem se vocês quiserem ver mais olhem aí no TV Zap tem a página do Instagram do TV Zap que está falando sobre essa história do lobisomem aí eu não vou dizer se eu não acredito ou não eu quero ouvir o comentário de vocês, galera eles acreditam não acreditam é um cara fantasiado é o pessoal que está usando droga demais deixa aí nos comentários e para não deixar um sem o outro sem passar o outro manda aqui também na frente do Colégio Vitória Colégio Vitória mostrou o Sônia Burgos e aqui o Colégio Vitória que também é a faculdade a Nopar e é isso aí, galera espero que tenham curtido o vídeo se curtiram o vídeo deixem nos comentários mais uma vez muito obrigado a todos vocês vamos até ali o Line aí eu encerro o vídeo Colégio Lions Lions Club só nessa rotazinha aqui olha a água o pessoal comprando água 1 real, galera tem até vídeo no canal pessoal comprando água aí bota a moeda de 1 real enche o tambor de 20 litros mais uma vez muito obrigado a todos vocês obrigado mais uma vez Ricardo obrigado Carlos e é isso aí curtiram deixem os comentários passa aqui na frente do Lions Club a gente tudo aqui deixa aí nos comentários Lions Club é isso aí valeu, falou, fui e até a próxima galera valeu e aí e aí e aí e aí